Olá, o meu nome é Elvira Fortunato, sou diretora do Centro de Investigação de Materiais da Faculdade de Ciência e Tecnologia e também vice-reitora para a área de investigação da Universidade Nova de Lisboa. Gostaria de agradecer ao Ciência Viva, à rede de Centros Ciência Viva, para estar aqui convosco a celebrar o Dia Nacional dos Cientistas, neste grande festival de ciência, pela primeira vez online. Nós estamos a comemorar também o nascimento do professor Mariano Gago e, no fundo, a celebrar o legado que ele nos deixou, que é a ciência. Nestes tempos que nós estamos a viver tão conturbados, gostaria de realçar a importância que temos a investir cada vez mais na ciência, pois a ciência é a única arma que temos para combater esta epidemia e estes problemas. Desejo-vos a todos um excelente dia e gostaria de recordar e de apelar aos governantes nacionais e aos governantes internacionais que nunca deixem de investir em ciência. A ciência é uma arma muito poderosa e sem ela não conseguimos alavancar o mundo. Boa tarde!